E aí rapaziadinha do canal, beleza rapaziada? Hoje rapaziada foi o dia de mexer no banco Falei pra vocês querem abaixar o banco Mal esqueminha que eu fiz aqui ó Isso aqui Deixa eu segurar aqui Isso aqui foi o que eu tirei do banco ó Tirei do banco aqui ó O assento O assento ficava aqui ó A parte mais, só pra vocês entenderem A parte mais baixa do assento Ficava aqui, certo? E aqui Ficava um centímetro da lata lá Do capô do motor Você tem que ver ó Uns quatro, cinco dedos mais ou menos abaixou Certo? Tirei essa Cortei isso aqui do banco Cortei essa estrutura Deixa eu ver se eu ponho aqui em cima pra mostrar pra vocês Eu cortei isso aí Que isso aí era a parte de baixo Ó pra vocês terem uma ideia Isso eu consigo mostrar melhor A parte de baixo do banco Ficava nessa altura aqui ó Ó Daqui Na parte de baixo lá Ó Na verdade eu baixei Eu baixei a quantidade daqui Até um dedo pra baixo aqui ó Certo? Então Deu mais ou menos aí um Um seis centímetros Tá vendo? Cortei toda a estrutura do banco E fiz de novo Ó Isso vai ficar muito legal Vai dar pra mostrar muito bem Mas A ideia é essa Que não tá meio escuro Eu esqueci de ligar o flash Olha o que Eu desmontei o banco Cortei aquele pedaço lá Fiz essa estrutura de baixo aqui Pra ele apoiar Pra ele apoiar Agora vem que Essa parte aqui ó É o assento Deixa eu apoiar pra mostrar pra vocês também Pera aí Deixa eu virar ele aqui Pra poder mostrar pra vocês Aqui ó Essa parte aqui é o assento Essa parte aqui de baixo Nessas travas aqui Na verdade lá Tá vendo? Essas travas ali Ficava naquele ferrinho Que eu mostrei pra vocês lá Essas buracos aqui ó Ficava naquele ferrinho Que eu mostrei pra vocês E esse aqui Ficava no outro Na parte de trás Entendeu? Então Essa é a parte Que ficava na altura Daquele ferro Que eu mostrei Agora E aquela parte de baixo Que eu falei pra vocês Que ficava um dedo pra baixo Mais alto Ela ficava um dedo mais alto Do que essa parte aqui ó Aí o que eu fiz? Eu fiz a chapa Coloquei aqui ó Os calços Dá uns 5 3 4, 6, 5 Aqui Porque não tem como abaixar mais Por causa daqui ó Senão eu tinha que tirar o banco de lado Aí não fica torto Entendeu? Então o limite pra abaixar É essa tampa aqui Abaixei o que deu aqui Ó Pode estar rente aqui ó Aqui do mesmo jeito Tirei tudo que tinha pra tirar Aqui do fundo do banco Pro banco poder descer lá mais Que agora eu vou encaixar lá certinho Pra vocês verem como é que vai ficar Olha aí ó Não ficou certo desse porco Não ficou um negócio mal feito não Ficou bem que é fechadinho Entendeu? Abaixou aqui ó O banco aqui ó Essa parte do banco Ela ficava mais ou menos Na altura desse Eu media antes de desmontar Ficava mais ou menos Na altura desse cordão Talvez passava até um pouquinho Certo Olha hoje a altura Abaixou Abaixou em torno aí De uns 7 centímetros O banco E daí eu fiz um esqueminha Eu põe um parafuso aqui Pra travar o assento Pra ele não ficar se mexendo As costas aqui Ali tem regulagem Deixa eu deitar mais As costas do banco Pra vocês verem Inregulagem Fica bem apoiado Abaixou ó Em relação ao volante Olha o chão Quer ver? Deixa eu medir pra vocês A altura aqui Ainda ficou alto Mas O pessoal não vai achar Que talvez tenha ficado alto Ó 40 centímetros Do chão 40 Ele tinha 48 Não É Tá entortando A trena lá embaixo Ele tinha 48 Baixou quase Quase 8 centímetros Na verdade Tá vendo? Aqui ó Daqui Ó Daqui no assento Tem dois dedos Bom Dois dedos Ver se eu consigo mostrar lá Pra vocês na peça Ó Daqui ó Eu medir Eu medir aquela hora Eu medir lá Daqui Até no assento Tem dois dedos Então o assento tá aqui E onde é que o assento ia? O assento ficava lá em cima Abaixou isso aqui Abaixou isso aqui O assento E eu abaixei o banco Não foi por bonito não Piazada Abaixei porque Quando você vai dirigir A gente tem as pernas meio curtas A gente fica com a perna Meio pendurada No banco Porque o banco era alto Aí ficava pegando por trás Aqui na Na coxa Entendeu? Ficava dando Ficava cortando a circulação Doía a perna Né? Aí eu tinha que largar o banco Embicado De 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 bico Ficava escorregando do banco Agora ficou baixinho Agora ficou no esquema Aí ó Mais do que isso Não tem como baixar Então Então É uma altura boa eu achei Dava pra baixar mais? Dá Mas só baixar mais E tem que fazer toda uma função Eu vou ter que desmontar Essa parte aqui Cortar a espuma por baixo De puxar a pano Mas pra diminuir dois dedos Eu achei que não compensa Acho que assim do jeito Já ficou bom Ficou 100% coxa E aí É É Obrigado.